Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TV desta quinta-feira, 3 de agosto. Obras de alargamento prejudicam o tráfego e deixam motoristas em alerta na Freeway. Uma análise dos impactos da redução da taxa básica de juros na economia gaúcha. Com plenário em reforma, a Assembleia Legislativa volta a realizar sessões na antiga sede da Rua Duque de Caxias. Mudanças no mercado e na legislação criam novos desafios para a organização de trabalhadores. Nós começamos o Redação TV de hoje com um alerta para os motoristas da região metropolitana. Quem trafegar pela Freeway nos próximos meses terá que sair mais cedo de casa para não perder o compromisso. É que a rodovia que liga a capital ao litoral norte do estado estará em obras entre Porto Alegre e Gravataí nos dois sentidos. As obras começaram somente em um trecho da BR-290, a Freeway, nos dois sentidos do quilômetro 81, na região dessa ponte em Gravataí. A estratégia foi dar 15 dias para que os usuários se acostumem com as mudanças. É que o impacto será grande. Quatro viadutos e três pontes serão alargados, além da construção de acostamento entre os quilômetros 74 e 88. Cada obra leva em média quatro meses para ser concluída. Se nós fizéssemos uma a uma, nós levaríamos 36 meses. Por isso a importância de fazê-las simultaneamente, para que a gente entregue todas essas obras em novembro, antes da operação verão, onde o fluxo da Freeway é mais alto. São obras estratégicas, já que o acostamento é muito importante quando nós temos a quebra de um veículo e ele tem que ter esse recuo para que ele estacione em segurança. E principalmente no deslocamento dos veículos operacionais, diminuindo o tempo de salvamento, por exemplo, de uma vítima que tenha sofrido um acidente na Freeway. A Polícia Rodoviária Federal vai aumentar a fiscalização no período. Já os motoristas podem estudar rotas alternativas, ou sair com mais antecedência para evitar os congestionamentos. É que durante os quatro meses, as obras vão estreitar a rodovia de quatro para duas faixas de trânsito, nos dois sentidos. Em alguns momentos, será possível fazer três faixas, de acordo com o horário e o fluxo da obra. Além disso, a velocidade máxima permitida vai ser reduzida. Nós diminuiremos a velocidade de 110 gradativamente até 60 km por hora. Isso se faz necessário para que o usuário fique mais seguro e também para proteger os trabalhadores que estarão nessas frentes. Nós podemos acrescentar até 30 minutos a mais em sua viagem. Nós temos um fluxo muito forte. Nesses 14 km, nós temos um VDM, uma média de veículos passando por ali, de 70 mil veículos por dia. Então, é importante que eles procurem novas rotas ou que eles reprogramem suas viagens fugindo do horário de pico. Agora, a gente repercute a redução dos juros básicos da economia. Pela primeira vez em três anos, o Banco Central diminuiu a taxa Selic em 0,5 ponto percentual, que ficou em 13,25% ao ano. E quem analisa o impacto dessa medida é a economista e analista da Fê Comércio, Rio Grande do Sul, a Giovana Menegoto, que se conecta conosco agora. Giovana, havia muita expectativa, o governo federal já tinha sinalizado esse desejo que houvesse essa redução. Agora, ela se confirmou. É um bom indicativo para a nossa economia? O que ela traz de impactos também para a economia gaúcha aqui? Bem-vinda ao Redação TV. Boa noite, Fernanda. Boa noite aos telespectadores. E sim, a gente teve o primeiro corte da taxa Selic. Esse corte já era amplamente esperado. O que se tinha dúvida ia ser a magnitude desse corte, mas tanto 0,5 quanto 0,25 estava no radar. Isso é uma sinalização muito positiva, porque apesar da política monetária demorar para fazer efeito na economia, ou seja, o impacto não é sentido assim no curtíssimo prazo, é uma sinalização muito positiva de que a gente está entrando num ciclo de corte de taxa de juros. Ou seja, a Selic agora e nas próximas reuniões, ela vai cair. E o comitê, que é quem decide, já disse, eu vou continuar diminuindo nesse ritmo, 0,5. Então, apesar de não ter impacto no curtíssimo prazo, essa é uma sinalização super positiva, porque vai ajudar ali, daqui a seis a nove meses, quando ela começa a fazer efeito, a justamente dar um impulso e um fôlego para a dinâmica da economia, que teve que ficar segurada justamente para conter a inflação. Sim, a gente vem aí de períodos muito duros, né? Só inflação, aumento, preço dos alimentos, né? Também dos serviços, é tudo muito difícil para a população. E na sua resposta, né, Giovana, você já sinalizou que deve demorar um pouquinho para a gente sentir, assim, né? De um modo geral, como é que é a perspectiva, assim, para quem está precisando daqui a pouco, né? Querendo aproveitar para renegociar alguma dívida ou fazer alguma compra, né? Qual é, assim, a percepção que as pessoas vão ter quando que chega essa mudança? Pois então, para quem já tem dívida contratada, normalmente, quem já tem alguma dívida, que fez um contrato, esses juros, eles estão fixos. Então, para quem já tem uma dívida, está pagando essa dívida, ela não vai ter mudança no preço, ou seja, os juros vão ser os mesmos. O que muda são para as novas contratações. Então, quem vai tomar o empréstimo, já vai sentindo que essas taxas que são repassadas, elas vão caindo. Mas algo bem importante, por mais que a gente tenha tido uma redução agora de 0,5, a taxa ainda está muito alta, e que a gente fala, ela ainda está em patamar restritivo. Então, ao longo dos próximos meses, para a gente ter uma ideia, nesse ano a gente vai ter mais três reuniões. Então, mantendo essa taxa, agora a gente está com 13,25. Se a gente chegar ali no final do ano, se a gente baixar mais 0,5, 0,5, 0,5, no final do ano a gente vai estar com 11,75. Então, ainda é uma taxa bem restritiva. Mas para quem vai tomar novos empréstimos, essas taxas para o consumidor final ou para a empresa, elas vão sendo repassadas pouco a pouco. Sim, uma mudança, então, que vai dar para sentir aos poucos. E essa projeção que deve continuar de diminuição dessa taxa de juros, ela também já garante um certo otimismo, para usar um termo que economista gosta muito, já garante que a gente possa acreditar que nos próximos anos vamos ter ainda condições melhores, já que você também mencionou, de que ainda continua, apesar dessa previsão de queda, ainda continua alta a taxa de juros? Pois então, a nossa previsão agora, a gente está olhando para uma economia que a gente veio de tempos muito difíceis, né, Fernanda? Como bem disse, a inflação, acho que foi o nosso pior inimigo. E para combater a inflação, o que a gente sabe que funciona, e o único instrumento que a gente tem para combater a inflação é a taxa de juros. Por isso que ela teve que ficar tão alta por tanto tempo. E o que a gente vê agora é que essa inflação, ela está num processo de ser cada vez menor, que a gente fala num processo desinflacionário. E é isso que deu condições para essa decisão agora abaixar os juros. Só que tem um ponto bem importante, a nossa previsão é de que esse ciclo continue, aqui durante o resto desse ano, e uma parte do próximo ano também, vai fazer com que a economia, ela possa ter condições, né, de aumentar a sua dinâmica, mas tem algumas coisas que não podem sair do nosso radar. O que acontece? A gente está falando aqui de taxa de juros, né, que influencia diretamente a dinâmica econômica. Mas a gente sempre tem que pensar em coisas mais estruturais que afetam essa taxa de juros. E daí por que eu estou falando isso? Porque continua no radar a nossa questão do endividamento público e do quanto o governo gasta. Agora a gente tem a discussão do arcabouço fiscal, que não está totalmente finalizada, mas isso é muito importante. O que acontece? Se a gente tem essa condição econômica, em que a inflação ela está controlada, a gente precisa que os gastos públicos também nos ajudem com que essas taxas elas possam não só baixar agora, mas se manterem baixas, né, e estruturalmente elas possam ainda baixar um pouco mais. E isso continua no radar. A gente ainda não tem uma definição sobre a questão fiscal agora. Por mais que a gente não imagine, né, que a gente vai ter um descontrole muito grande, essas coisas elas ainda têm algum grau de indefinição que ao longo dos próximos anos, muito provavelmente pode repercutir na inflação e também na política monetária. Que por enquanto, a gente vai, por mais que o Banco Central seja autônomo, isso é muito positivo, né, para a política monetária, para a nossa taxa de juros, inclusive estrutural, ao longo dos próximos anos, nós vamos ver uma substituição dos componentes do comitê, inclusive com uma nova indicação do presidente quando acabar o mandato desse presidente, que é o Roberto Campos Neto. E aí também vem uma dúvida. O que acontece? Essas indicações que já participaram dessa reunião, claramente tem um viés um pouco menos conservador em relação à taxa de juros. Eles já chegaram, né, e pelas entrevistas que eles tinham dado, com uma postura em que eles acreditam que a taxa de juros não precisa ser tão alta e já tinha que ter cortes mais severos. Sim. Daí a gente sente um pouquinho essa dinâmica, né, de... porque não houve um total consenso, né, alguns consideravam que tinha que haver essa redução num patamar mais alto, outros num patamar mais baixo, né, e a gente vai seguir, com certeza, acompanhando os desdobramentos, né, e agradeço demais a sua análise, a economista Giovanna Menegoto. Uma boa noite para a senhora, e mais uma vez, muito obrigada. Fernanda, é sempre um prazer e a gente está sempre à disposição. Obrigada. E agora a gente muda de assunto para falar sobre a reforma na Assembleia Legislativa. O plenário da casa está em manutenção. Por isso, depois de 56 anos, os deputados voltaram a realizar as sessões legislativas na antiga sede do Parlamento Gaúcho. É um retorno às origens. Por 132 anos, este casarão na rua Duque de Caxias, centro de Porto Alegre, foi a sede do Parlamento Gaúcho, onde aconteciam as sessões plenárias. O prédio testemunhou momentos históricos importantes do Rio Grande do Sul e também é o mais antigo de Porto Alegre. O primeiro pavimento, em estilo colonial, foi erguido ainda no século XVIII. As fachadas hoje são tombadas como patrimônio histórico. Ele nasceu com características de prédio público. Foi a casa da Real Fazenda, inicialmente, antes de ser a Assembleia. Depois do decreto imperial, essas assembleias começaram a surgir, assembleias provinciais. Esse prédio foi instalado a primeira sessão, inclusive com a presença do Bento Gonçalves, que era deputado à época. Essa primeira sessão foi em 1835, mas Bento Gonçalves continua marcando presença através deste quadro, de onde observa atento a retomada em 2023. Os deputados gaúchos voltaram a se reunir no Memorial do Legislativo, porque o plenário da Assembleia está em reformas. A primeira desde a inauguração, em 1967. Nos próximos dois meses, vão ser trocados o piso e as cadeiras das galerias. Também estão previstos reparos na iluminação e nas paredes danificadas por infiltrações. Como esse prédio tem mais de 200 anos, obviamente, a gente não tinha nada de tecnologia. Então, o maior desafio para o recebimento das sessões, na minha percepção, foi trazer todo esse aparato tecnológico, que hoje no plenário 20 de setembro tem, que seria o painel eletrônico, o ponto biométrico dos deputados, a parte dos tablets para a votação. Como o espaço é pequeno, o número de servidores, assessores e jornalistas autorizados a entrar é limitado e o público externo foi proibido. Mas todas as sessões são transmitidas ao vivo pela rádio e pela TV Assembleia, inclusive pelas redes sociais. Aqui passou um Getúlio Vargas, que passou um Flores da Cunha, que passou Jango, que passou Brizola. Onde eles estão pisando hoje, eu acho que esse sentimento dá um pouquinho de arrepio, assim, às vezes. Fatos históricos foram, possivelmente, debatidos aqui, como a proclamação da República, a abolição da escravatura. Uma história que é preservada pelo Memorial do Legislativo do Rio Grande do Sul, inaugurado em 2010. Ele abriga documentos como jornais editados pelos republicanos e atas das sessões legislativas, além de uma série de arquivos multimídia, incluindo vídeos e mais de um milhão de imagens, registros da história política gaúcha, que agora volta a ser escrita na antiga sede. E as obras no Memorial da Assembleia devem continuar numa segunda etapa com a troca do carpete do plenário, prevista para ocorrer durante o recesso parlamentar de fim de ano. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e uma entrevista sobre as mudanças nas relações de trabalho. Em Porto Alegre, uma noite de inverno, de céu nublado. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura estável na casa dos 16 graus. sete artistas, sete trajetórias de vida. Tem muitas das nossas vivências de conversa. O protagonismo dos povos originários. Para a gente não existe essa coisa de fronteira. Nós somos extensões das aldeias, né? A cultura continua viva e continua lutando. A presença negra no Estado. Meu Estado tem fama de preconceito, por isso nossa consciência clama por revanche. Os diálogos entre Brasil e Uruguai. Traer a milhão uruguacha para Porto Alegre, para mim é uma construção. A terra nos permite a gente perceber o mundo de uma forma diferente. A diversidade do Rio Grande do Sul em cena. De territorializar a cidade também de forma poética. Fluência árabe na cultura gaúcha. Isso a gente tem dentro da gente. Série Misturados. Um novo episódio, todos domingos, às seis da noite, aqui na TV. Brasil visto de cima. No Rio Grande do Sul, predominam as terras planas. Uma das poucas exceções é a serra que se ergue no Nordeste Gaúcho. De até 1.300 metros de altura, surgem cidades como Bento Gonçalves e Garibaldi, fundadas no fim do século XIX por imigrantes europeus. Hoje, nove da noite, na TV Brasil. O sol aparece entre poucas nuvens apenas na faixa norte. Já as temperaturas seguem a menos, mas as máximas devem chegar perto dos 30 graus em alguns municípios da fronteira oeste. Em Porto Alegre, variação de 14 a 23 graus. Entre 16 a 28 graus em Uruguaiana. E em Santa Cruz do Sul, os termômetros vão dos 13 aos 24 graus. E agora a gente fala de como o desenvolvimento de novas tecnologias e as mudanças na legislação que protege os direitos dos trabalhadores são fatores que têm causado impacto nas relações de trabalho. E trazem modificações também para a forma como os empregados se organizam, gerando reflexos para a organização das categorias profissionais e o sistema sindical brasileiro. Esse diagnóstico é ampliado e explicado em livro que a advogada trabalhista Ana Virgínia Porto de Freitas lançou em Porto Alegre logo mais na Fundação E-Carta. E a gente vai entender mais sobre esse cenário com a autora que se conecta conosco agora. Doutora, como é que fica a luta por direitos dos cidadãos nesse contexto de tantas mudanças que a senhora analisa? Bem-vinda aqui ao Redação TVE. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos que nos assistem. Fernanda, nós estamos passando por uma grande crise de representatividade do movimento sindical e um dos fatores, uma das variáveis que a gente identifica para essa crise de representatividade é exatamente o modelo sindical que está desconecto, totalmente desconecto com as novas formas de trabalho. para as novas formas de trabalho agora estão implementando atividades mais fragmentadas, desterritorializadas. Então, aquele vínculo da uniformidade das atividades se desfaz. Então, isso é exatamente o grande, a grande causa que vai estar aí sendo mapeada na nossa pesquisa como um dos fatores, um fator importante para essa crise de representatividade dos sindicatos. E essas alterações, esse cenário, ele vale tanto, doutora, para a iniciativa pública quanto para a privada? No caso, para os servidores, ainda há um espaço de proteção ou isso está generalizado? A questão do serviço público e da representatividade sindical vai estar mais, a problemática vai estar mais direcionada à questão da terceirização. A terceirização, na verdade, é o primeiro fenômeno da reorganização do capital, a reorganização das relações de trabalho a partir da década de 70 no Brasil que vai começar a impactar também na representatividade sindical dos servidores públicos. As privatizações é um outro fator também que vai desarticular a organização dos trabalhadores. Então, a gente passa, a partir da década de 70, o Brasil vem atravessando, vem sendo implantado no Brasil uma nova forma de organizar o trabalho e, inclusive, uma nova subjetividade que é inaugurada, especialmente a partir da década de 90, uma nova subjetividade do trabalho com a implantação de políticas neoliberais que vai culminar agora com a plataformização do trabalho e com essa onda de empreender por si mesmo. Então, ser empreendedor, ser autônomo, exatamente, viabilizando-se pela tecnologia, pela plataformização do trabalho. vai, então, assim, nós estamos num caldo, nós estamos exatamente num ponto mais crítico de toda a conjunção desses fatores. Então, discutir esses fatores, discutir como o movimento dos trabalhadores pode se rearticular, olhando, tendo uma visão crítica desse modelo que é previsto em lei que não acompanhou todo esse processo histórico que vem exatamente incidindo para que nós chegássemos hoje, atualmente, com essa crise de representatividade. E quando a senhora fala de crise de representatividade, isso está muito ligado aos sindicatos, também a estruturas, assim, de união desses trabalhadores para que eles possam ser representados. De que forma a senhora acredita que isso vá se desenvolvendo aí nos próximos anos, né? Uma perda ainda maior de espaço do sindicalismo, né? Que já foi tão forte, a criação de novas organizações. A última pesquisa do IBGE identificou que nós estamos no pior momento de agregação de representatividade, né? O número de fiscalizações é muito baixo, o número de categorias, o desemprego estrutural, ele também vem, né? Afetando essa agregação coletiva dos trabalhadores. e esse tema é um tema que ele tem que ser discutido pela sociedade, é um tema que tem que ser enfrentado pelo movimento trabalhista, pelo movimento social trabalhista, mas também é um tema muito sensível para agora, para o novo governo, né? Para o governo que retorna agora, né? Então, uma reforma sindical, agora, as bases de uma reforma sindical é mais um desafio para o governo federal, né? Mas, obviamente, esse desafio, ele tem que contar com a participação, com a discussão, com a reflexão da sociedade, dos trabalhadores. E, cada vez mais, a gente tem que perceber que o modelo de trabalho, ele também tem que ser deslocado, não apenas para o trabalho subordinado, mas como para todos os tipos de trabalho, os trabalhos motoristas, uberistas, os entregadores, motociclo entregadores. Essas novas formas, né? Que já não são tão novas, né, doutora? Que vão se agregando, né? Nesse nosso, todo esse mercado, né? A gente reforça o convite para o público acompanhar, né? O pessoal que está nos acompanhando aqui conhecer mais o seu trabalho, o lançamento do livro cujo título é A Categoria Profissional no Sistema Sindical Brasileiro por uma representatividade sociolaboral na era do trabalho pós-industrial. Ele vai ser lançado logo em mais, né? Às 7 da noite na Fundação E-Carta, na Avenida João Pessoa 943, com entrada franca, então é só chegar e a gente agradece demais a sua análise, né? E sintetizar um tema tão complexo aqui para a gente, a doutora Ana Virginia Porto, né? Que é advogada especialista em direito trabalhista e autora do livro. Muito obrigada e uma boa noite, doutora. E agora a gente fala do esporte. Daqui a pouco tem jogo pela Liga Gaúcha de futsal. Abrindo a décima rodada, a partir das 8 horas, o Lanterna FV, AVF, melhor dizendo, AVF, recebe a Asoeva em vacaria no ginásio, Oscar Leonardelli. Na última rodada, a CBF voltou a vencer e segue mais líder do que nunca. Jogando em casca contra o Cerca, o time de Carlos Barbosa venceu por 5 a 2. A Laranja ganhou o seu nono jogo consecutivo no gauchão de futsal e soma 27 pontos com 100% de aproveitamento na competição. Em partida atrasada da quinta rodada do campeonato, a ANBF recebeu em novo barreiro a AMF de Maral. O confronto acabou empatado em 2 a 2. Gols de Léo e Vitão para a equipe de Maral e para a ANBF marcaram Marinho e Arthur. Em outro jogo atrasado, mas da primeira rodada, na noite de segunda-feira, a Iesco recebeu a Afux de Seberi na cidade de Carazinho. O confronto terminou com a vitória dos donos da casa pelo placar de 2 a 0. Os gols foram anotados no segundo tempo por Caio e Bagatini. E das quadras, a gente segue para os gramados. Três jogos movimentaram ontem a Copa FGF, mais conhecida como Copinha. Destaque para a vitória do Novo Hamburgo sobre o time sub-20 do Grêmio por 1 a 0 no estádio do Vale em jogo válido pelo grupo C da competição. Guilherme Garret, com um belo gol aos 11 minutos do segundo tempo, decidiu a partida. Com o triunfo, o anilado assumiu a liderança da chave com 12 pontos. Invicta até ontem, a jovem equipe tricolor caiu para a segunda posição com 9. Ainda pelo grupo C, mas em jogo atrasado da quarta rodada, o Pelotas se recuperou da eliminação na segundona, com uma goleada sobre o Real. 3 a 0 foi o resultado na boca do lobo. Felipe Guedes e Tales por duas vezes marcaram para o time da casa. E ainda teve a vitória do São José sobre o Aimoré por 1 a 0 no estádio Cristo Rei. Rondinelli, aos 36 minutos da segunda etapa, fez o solitário gol em São Leopoldo. Com a quinta vitória em seis jogos, o Zequinha domina o grupo A com 16 pontos. Já o índio Capilé é o terceiro colocado com apenas três. E agora uma notícia muito triste. morreu hoje em Porto Alegre aos 78 anos o cantor e compositor Jerônimo Jardim, um dos maiores nomes da música popular gaúcha. Ele estava internado desde o início de julho no Hospital Muniz de Vento para tratar de uma insuficiência respiratória. Artista com mais de 50 anos de carreira, Jerônimo Osório Moreira Jardim nasceu em Jaguarão em 1946, mas cresceu em Bagé, cidade que considerava sua terra natal. Iniciou a trajetória musical quando veio morar em Porto Alegre, no início da década de 70. Foi autor de sucessos que ficaram conhecidos no Brasil inteiro, como Purpurina e Moda de Sangue, gravada por Elis Regina em 79. Além de se consagrar como compositor de MPB, Jerônimo Jardim também trabalhou como publicitário e advogado. Bacharel em Direito foi servidor do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região. A produção extensa do artista ainda se desdobrou em outras linguagens artísticas, como a literatura. Escreveu peças de teatro e livros infantos juvenis. Além dos muitos fãs, Jerônimo Jardim deixa saudades para os dois filhos, para o neto e para a esposa. Os nossos mais sinceros sentimentos à família, aos amigos e toda a comunidade cultural gaúcha por esta perda. E a gente encerra com o Jerônimo Jardim nossa forma de homenagear essa grande voz da nossa terra. Nós voltamos amanhã às seis e meia da noite. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite para você e se cuide. e me pega seu calor e dou nada a te dar som dar o tom pro tocador. Diz a ela que eu amei ontem amei diz que hoje eu já nem sei se amo nem sei diz a ela que eu amei ontem amei diz que hoje eu já nem sei